No fundo do poço foi quando eu comecei a andar com gente errada, fazer coisa errada, mas sem ser obrigada. Assim, adolescente, sem pensar, sem nada, sem ter ninguém pra orientar, sem nada. Quando eu comecei, comecei a me defender, as pessoas começaram a me bater, eu comecei a me defender, a polícia lá em Feijó me prendeu, eu passei mais de... tem uma época que eu passei mais de seis meses na cadeia, sem darente, sem darente, sem aparente, sem nada lá. Deixar nenhuma roupa, saber que tava nem vivo ou morto, sem nem saber de nada. E não aparecia ninguém, eu fui solta, depois fui de novo, só via presa. Mas eu não mexia com ninguém, não. Mas se vir mexer comigo, eu furava mesmo, furava. E aí era por causa disso que a senhora ia presa? Ia presa, e às vezes eu andava amada, porque se tu furou alguém, eu penso que a gente, meu, se tu bateu em alguém, se tu bateu, tu pode esquecer, mas quem apoia eu nunca esquece. Então eu furei, a primeira pessoa ia andar prevenida, com medo da pessoa vir querer reagir contra mim. E a polícia quando me via, quando eu disse, eu meti o pé na rua, me corrigia, me pegava com a faca, já me levava eu presa. Muitas vezes eu nem sei fazer nada, várias vezes. Só me pegava com a faca, me levava pra cadeia. Lá eu passava dois dias, três dias, eu ainda dizia. Quer me deixar aqui, pode deixar aqui, tem comida, tem água. Minha casa é aqui mesmo, pode deixar aqui. Cadê sua mãe? Morreu. Cadê seu pai? Morreu. Ah, você não tem ninguém, não tem eu não. Sua mãe mora de onde? Minha mãe mora lá na Santa Cecília. Eu não tô brincando não, não tô pra brincadeira não, não já morreu. Mora no Santa Cecília, no cemitério, não já morreu, você não perguntou onde é o endereço dela, é lá. Entendi. Como é que foi pra ti perder os pais cedo, Antônia? Ah, eu ainda hoje eu não tenho coisas que ainda hoje eu não entendo. Eu não vou mentir, não me conforme, não. Dia dos pais, dia das mães. Vou mentir, eu não tenho inveja da vida dos outros, mas... Tem coisa que é muito ruim. Tchau. 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 Tchau.